Fala galerinha do YouTube que tá falando com vocês é o Lucas MSP trazendo mais um vídeo aqui no canal Então já deixa aquele positivo pra nós, beleza? Deixou? Comentou também? Seguinte, já desejo feliz ano novo pra você, tá ligado? Esse vídeo vai tá saindo no dia 31 Tá sendo gravado no dia 30, mas vai ser postado no dia 31 Então, desde já, desejo feliz ano novo pra você, saúde, paz, alegria, amor e muitas conquistas para 2022 Desejo tudo de bom pra você, quem tá assistindo esse vídeo, tá bom? Seguinte, esse ano foi um ano de muitas batalhas aqui no nosso canal, em todas as nossas redes sociais Crescemos muitas redes sociais, crescemos bastante nosso canal Tinha como planejamento, meta pra esse ano ainda de 2021 ter batido os 3 mil inscritos Ainda é dia 30, esse vídeo tá saindo no dia 30 E ainda temos o dia 31 Não sei se esse vídeo possa viralizar, possa conscientizar você, tocar em você Tocar lá no seu coração e seguir nós aqui pra nós poder bater os 3 mil Mas, isso não vai depender de mim, isso só vai depender de você querer compartilhar o nosso vídeo Então, compartilhar e seguir Fácil e simples Então, desde já, esse vídeo é um vídeo simples, curto, rápido, que eu tô trazendo aqui pro canal Só mesmo pra agradecer mesmo a todos que continuam e nos ajudaram a crescer e muito Desde já, deixo minhas singelas palavras pra vocês aí Gratidão sempre pra todos que estão comigo nas lives, nos vídeos, acompanhando dia a dia E acompanhando nosso crescimento e tudo que é rede social, praticamente Não tô em todas as redes sociais assim, como eu posso dizer, mas em boa parte de algumas redes sociais eu estou atuando aí, né Estou no progresso, estou na caminhada, estou na luta, né Então, desde já, obrigado pelo seu apoio Agradeço por tudo e por todos que nos acompanharam até aqui Até esse fim de ano de 2021 Pra iniciar o ano de 2022 Desde já, eu agradeço a todos Agradeço primeiramente a Deus por sempre estar me dando coragem Me dando força pra continuar E é o que eu peço também Que Deus sempre dê força pra vocês, continuar comigo Que Deus dê tudo o que vocês precisarem Que Deus abra as portas pra vocês conseguirem caminhar junto comigo Nessa jornada Que eu espero, né Que 2022 seja muito melhor do que 2021 foi Então, não só em questão pra nós Sim, em questão de ano melhor pra nós Mas sim, um ano melhor para todos nós Porque, como eu tinha falado lá no vídeo especial de Natal Que vai estar aparecendo um cardzinho aqui Esse vídeo, eu tinha falado lá nele Que 2020 e 2021 não foram os melhores anos Na vida de ninguém Não foi Nesses últimos tempos não foram os dois melhores Dois melhores e últimos anos Então, esperamos que 2022 Traga toda a felicidade possível Toda a saúde, todo o amor Todo o carinho que Deus poderá Oferecer para todos nós em 2022 E 2022, iniciei com o amor de Deus Com a paz de Deus E com o derramamento da bênção dele Sobre todo o nosso mundo Não é? E desde já Eu ainda teria, sim A experiência de bater os 362 Antes do ano acabar Seria uma enorme conquista Pra nós Então, mas Se nós não conseguimos Em 2021 Bateu os 3 mil seguidores Desde já Eu já agradeço Porque nós bateu 2.900 e pouco E desde já Eu agradeço Agradeço o seu carinho O carinho de todos Que estão aqui conosco Então Muito O meu muito obrigado Por estar assistindo esse vídeo até aqui E que você tenha um ótimo Fim de 2021 E Uma ótima iniciada De 2022 Em sua vida Desde já Deixo minhas singelas palavras Aqui pra vocês Desejando um ótimo Feliz ano novo Repleto de paz Saúde Harmonia E O principal de todo O grande amor de nosso Senhor Deus Então Valeu É nóis Tamo junto Feliz ano novo Hein Se cuida Do 2022 Tá chegando E nós vamos Estar aí Tchau 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 Tchau